Deputada querida Renata, aniversariante do dia, parabéns, parabéns e parabéns. Ganhou um parabéns no elevador. Eu recebi há pouco na presidência o governador, tratamos das mensagens, também dos projetos que tratam da correção do IPCA. Então vamos ter novidade para os próximos dias. Ok? Vamos lá. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4691 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 14 de 21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 1,385,773,45, referente ao auxílio emergencial destinado ao setor cultural, decorrente da Lei Federal 1417, de 29 de junho de 20, alterada pela Lei Federal 14150, de 12 de maio de 21, vinculados ao Fundo Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Comissão de Justiça pela constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo de cultura favorável de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável com substitutivo da Comissão de Comissão de Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Comissão de Justiça de Cultura de Orçamento de Finanças de Fiscalização Financeira e Controle às Emendas de Plenário. Depois eu gostaria de fazer uma fação de ordem. Queria convidar o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer sobre as emendas, mas vejo aqui também a nossa querida Lucinha. Ô Luiz, falei com ela ontem e ela começou a brigar, mas eu falei assim, então ela já melhorou. Então você já está melhor. Está boa, não é? Ela falou, estou aqui na antessala do médico, vou saber se eu estou de alta. Mas André, é fulano, 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 blá, 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 blá. Falei, então, é isso mesmo, não é? Já está melhor, já vai ter alta. Dito e feito. Não é comigo a briga, hein? Deputado. Deputado Luiz, se aparecer, parece que está em mãos de Vossa Excelência. Ou é igual? Não sei se é igual, senhor presidente, mas eu tenho meu parecer pronto. Convido Vossa Excelência para emitir o parecer sobre as emendas de plenário do projeto de lei 4691 de 21. O projeto recebeu cinco emendas. A emenda número um da deputada Marta Rocha, que já está contemplada no substitutivo da CCJ, justa a emenda. A emenda número dois, da bancada do PSOL, também está contemplada no substitutivo da CCJ. Por via de consequência, a emenda também era justa e correta. A emenda aditiva número três, visa restringir o crédito suplementar apenas para o músico. Além de estranha ao projeto de crédito suplementar, não pode limitar a uma categoria. A emenda modificativa número quatro, ela quer dar atribuição à Comissão de Cultura a receber prestação de contas da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal. Além do mais, esses recursos são recursos federais repassados ao Estado. E a emenda modificativa número cinco, diz respeito a adicional universitário totalmente estranho, totalmente estranho a crédito suplementar, senhor presidente. Assim, posto o parecer pela prejudicabilidade das emendas um e dois pelo substitutivo da CCJ, e contrário às emendas três, quatro e cinco. É o voto, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Heliomar Coelho. Boa tarde, Heliomar. Concordo perfeitamente com o parecer dado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigado. Subtenente, boa tarde. Brazão, boa tarde. Bebetão, te mandei um vídeo às seis da manhã hoje aí, depois vê se é isso mesmo. Boa tarde, presidente. Deputada Mônica. Deputado Carlos... Se respondi, presidente, se respondi. Ah, vou olhar depois. Boa tarde, presidente. Boa. Pela Comissão de Orçamento... Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Heliomar Coelho. Favorável, presidente. Favorável. Com os pareceres emitidos... Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Ok. Em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere do deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Para declarar. Ao final, deputado. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4365, de 21, de autoria do deputado André Ceciliano, que dispõe sobre a exclusividade de aquisição e serviços de vinhos nacionais em eventos públicos realizados no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição Justiça pela condicionalidade com emendas de agricultura, pecuária, rural, agrária e pesqueira, favorável com as emendas da CCJ. De economia, indústria e comércio, favorável com as emendas da CCJ. De orçamento favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira, de economia, indústria e comércio e de orçamento, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Pode. Deputado, designo relator, deputado Rosenberg Reis. Deputado, designo relator, deputado Márcio Pacheco. Presidente. favorável com subemenda a emenda 1 favorável a emenda 4 contrário as demais concluindo com o substitutivo pedindo forma final de redação deputado tem voto divergente convergente presidência agradeço deputado Luiz Paulo presidência defere pedir de vossa excelência é elegante obrigado presidente sempre elegante assim vossa excelência obrigado eu estou copiando o senhor é o ratinho e o deputado Luiz Paulo agora ele adotou o personal de estires pela comissão de agricultura deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza deputado Marcelo Cabelereiro presidência designa relator deputado Luiz Paulo deputado Luiz em relação ao substitutivo que o deputado Rosenberg Reis acabou de proferir que vossa excelência senhor presidente parecer é favorável ao substitutivo da CCJ obrigado pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeiro Carneiro parecer é favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco boa tarde senhor presidente parecer é favorável os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo com voto contrário do Alexandre Ex Novo ao final anuncio em tramitação ordinária segundo a discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 3471A de 20 de autoria do deputado Márcio Gualberto que autoriza o poder executivo a conceder o adicional noturno aos servidores da polícia civil na forma que menciona em discussão está vendo o que queira discutir encerrar a discussão o presidente proposta recebeu 5 emendas e retorna as comissões segundo a discussão redação do vencido projeto de lei 2614A de 20 da autoria do deputado Rodrigo dos deputados Rodrigo Amorim Bruno Dauari Marta Rocha Ivano Família que autoriza o poder executivo a convocar todos os aprovados no concurso para admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar do estado do Rio de Janeiro realizado no ano de 2014 e da outras providências em discussão está vendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo projeto de lei 4444A de 21 de autoria do deputado declara a sua votação ao final 444A de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que autoriza o poder executivo conceder anistia de multas de trânsito aplicadas por sinalização eletrônica no município de Guapimirim da Outras Providências em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em discussão única projeto de resolução em discussão única projeto de resolução 571 de 21 de autoria do deputado Marcos Abraão que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo jornalista Rafael Gomit parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação com voto pela abstenção da deputada Adriana do Novo projeto de resolução 621 de autoria do deputado Dionísio Lins concede o diploma Barbosa Lima Sobrinha ao excelentíssimo senhor Josimar Jimenez Rezende presidente da Super Rádio Tupi Rio de Janeiro parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação presidente abstenção abstenção deputada Adriana e deputada Marta Rocha projeto de resolução 62721 de autoria do deputado Bruno Dauari que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao desembargador doutor Benedicto amigo Cair parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não haveria o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção da Adriana e da bancada do pessoal indicação legislativa é voto contrário é voto contrário 627 627 contrário da bancada do pessoal obrigada e abstenção do novo e do velho 571-6627 do novo e do velho como diz o poeta que ontem era novo hoje é antigo precisamos todos rejuvenescer tônio carlos belchior indicação legislativa 339-2021 de autoridade deputado Marcelo Dino solicita ao selentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro em exercício Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da casa civil Nicola Moreira Mitioni ao secretário de estado do governo André Luiz Lazzarone de Moraes ao secretário do estado de planejamento José Luiz Cardoso Zamit que seja instituído o programa RJ Sustentável sem papel seu comitê de governança digital e dê providências correlatas parecida a comissão de indicações legislativas favorável ela toda deputado Alexandre que não aplode em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai a publicação indicação legislativa 341-21 de autoria do deputado Brasão que solicita ao selentíssimo senhor governador em exercício do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro enviou de mensagem disposta sobre a implantação de um novo batalhão da polícia militar no município de Maricá parecida comissão de indicação legislativa pela transformação indicação simples com emenda relator deputado subtenente Bernardo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação em votação os senhores que aprovam os senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai a comissão de indicação vai a redação final ok para a declaração de votos me pediu me pediu a Dani Monteiro e me pediu Rodrigo Amorim eu também para dizer é verdade na verdade o primeiro é o Heliomar Dani Mônica Francisco Marta Rocha Rodrigo Amorim Mônica Francisco três minutos por favor deputado Heliomar deputado Heliomar senhoras deputadas senhores deputados a lei aprovada hoje ela permite a prorrogação da lei ao deslante de 2020 ou seja que era uma verba federal que chegou carimbada no ano passado para o socorro dos trabalhadores da cultura mas que não teve tempo para ser toda aproveitada não deixa de ser um marco para os investimentos culturais se a conquista desse recurso sua formalização precisa ser comemorada isso aí nós não temos a menor dúvida boa parte do valor aprovado hoje retornará aos municípios que aplicaram nas ações publicadas e ajustadas após a decisão da liberação das ervas pelo tribunal de contas da união Bolsonaro tentou impedir mas não conseguiu a proposta da Câmara Federal continua em movimento para aprovar mais recursos para o exército não se trata de nenhum programa novo isso é bom ficar claro mas sim a conquista do retorno aos estados e municípios das ervas de dois linhas que vêm através de muita mobilização dos fazedores de cultura do nosso estado não só do nosso estado mas do Brasil não está explicitado no texto do projeto ou na justificativa mas buscamos esse esclarecimento e a Secretaria de Cultura nos informou através da Comissão de Cultura que cerca de 350 mil reais ficam no estado verbas que não foram aplicadas em 2020 como votando assim quatro suplências editais realizadas o restante do valor precisa ser devolvido aos municípios que pelo prazo exíguo ano passado não conseguiram apresentar seus planos de ação e estão aptos agora a usar os recursos devidos à lei de socorro cultural sobre os recursos para a área no cultural no estado do Rio de Janeiro em 2021 mais empregabilidade mais auxílio aos grupos culturais não é possível que um estado que diga defender a cultura tenha destinado ao fomento no ano de 2021 até agora apenas quatro milhões de reais isso aí consulta o sistema de informações contábeis até o dia 30 de agosto sendo que todos nós sabemos a dotação orçamentária aprovada ela para o ano do fundo estadual é de cerca de 80 milhões de reais não é mais que a obrigação que o estado aplique esses recursos e outros estimados à área da cultura a execução geral das verbas da cultura segue muito mais mostrando que a falta de coordenação para a execução do orçamento aprovado seguiremos acompanhando e cobrando que o fomento chegue aos trabalhadores por hora comemoramos o retorno suado dos recursos da lei ao de Blanc para os estados e municípios e torcendo que realmente na área da cultura o governo do estado para concluir por favor Eleomar por favor na medida que realmente nós somos um estado que temos que existe nesse país como referência cultural era essa a declaração que eu gostaria de fazer que eu preso muito obrigado deputada Dani Alô Alô foi Obrigado presidente deputados e deputadas venho aqui declarar o meu voto mais do que favorável nessa mensagem do governo pelo entendimento da centralidade da pauta da cultura para a vida cotidiana da nossa sociedade em especial também para a revitalização fortalecimento dos territórios e acima de tudo a renda de trabalhadores a cultura não é uma pasta meramente do lazer ou dos momentos leves a cultura é uma pasta séria onde há a empregabilidade de diversos produtores e fazedores da área da cultura a lei Aldir Blanc ela veio num sentido de um momento onde a pandemia assolava um setor que seria o primeiro a parar e o último a sair da pandemia e a aplicabilidade da lei Aldir Blanc que só saiu frente a mobilização da esquerda dos movimentos sociais dos produtores e fazedores de cultura encontrou diversas dificuldades para sua aplicabilidade nós mesmos da comissão de direitos humanos recebemos várias denúncias em vários municípios do nosso estado denúncias que vão de confusão de editais excesso de burocracia para retirada do dinheiro falta de divulgação e até mesmo má vontade dos agentes públicos para execução da lei então vem aqui declarar tendo o entendimento que a cultura é central e acima de tudo ela deve ser investida e não criminalizada não poderia deixar de usar esse espaço da declaração de voto para falar de um caso emblemático Gustavo Nobre produtor cultural preso há 364 dias e é inocente hoje os desembargadores voltaram e pediram pediram espessa-se o alvará de soltura pois Gustavo Nobre é inocente e ainda assim passou 364 dias presos por um crime que não cometeu por um reconhecimento facial feito com a vítima indevido Gustavo Gustavo no momento do crime estava internado hospitalizado com uma pós-cirurgia ainda assim com todas as comprovações com todos os álibis isso não foi suficiente para que Gustavo não fosse preso infelizmente apenas 364 dias depois conseguimos comprovar a inocência de Gustavo e fazer um mínimo justiçamento por essa prisão arbitrária então usa esse espaço não só para referendar o voto favorável para referendar a lei Aldir Blanc mas para reafirmar que produtor cultural não é bandido DJ não é bandido favelados e faveladas não são bandidos precisamos de investimento público e não de criminalização dos nossos produtores e da nossa juventude que tem feito cultura e sobrevivido nas periferias do nosso estado para declaração de voto deputada Marta Rocha antes porém estão presente o vereador Dudu de Petrópolis e o vereador Farofa de Belfor Roxo a pedido do Malha Pão deputada Marta boa tarde a todas e todos eu vou ser breve na verdade a minha declaração é para dizer da importância da cultura e que importante que hoje nós conseguimos dar efetividade a verba orçamentária destinada ao sírio emergencial na área da cultura os trabalhadores culturais são indispensáveis para tornar essa cidade esse estado uma economia criativa então que bom que nós conseguimos hoje dar efetividade a essa decisão mas na verdade eu vim mesmo foi para saudar saudar aí os meus companheiros da polícia militar dessa luta dessa luta tão antiga tão dolorosa né mas que na verdade chegamos a uma solução e essa solução foi muito importante a partir da construção que foi feita também pelo deputado Márcio Pacheco e eu quero agradecer agradecer ao deputado Márcio Pacheco pela sua sensibilidade pela sua disponibilidade de a todo tempo buscar uma saída uma saída legal né no sentido da legalidade porque legítima nós não temos dúvida que essa decisão é legítima é a nomeação de vocês legítima é o reconhecimento que vocês tem que ter por tudo que fizeram durante esse concurso por essa luta e eu quero muito em breve deputado Márcio Pacheco né passar lá pelas ruas por onde eu ando na Tijuca na Penha por essa cidade e poder dizer seja bem-vindo meu companheiro da Polícia Militar um grande abraço para vocês deputado Rodrigo Amorim Boa tarde futuros soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro quero dizer quero dizer que com muito orgulho faço a declaração do voto favorável que tem sido uma luta uma bandeira desde o início do meu mandato e também uma luta da comissão de servidores públicos dessa casa a valorização do concurso público a segurança jurídica daqueles que abriram mão das suas famílias que se dedicaram e por conta da incompetência da roubalheira da inoperância não puderam serem chamados a luta de vocês o mérito é exclusivamente dos senhores mas sem dúvida nenhuma esse projeto de lei ele apesar de ser um projeto autorizativo ele tem a missão de dar a segurança jurídica que o governador precisa para efetivamente fazer a convocação dos senhores a gente não vai aceitar mais balela como escutava da PGE tempos atrás a gente não vai aceitar mas empurra empurra porque agora há uma predisposição há boa vontade do governador Cláudio Castro que tem tido um olhar atento zeloso para o concurso público hoje eu tive a honra pela manhã às oito horas da manhã na chuva de estar na Avenida Brasil no quartel do Corpo de Bombeiros recebendo 114 novos bombeiros militares e eu tenho certeza que muito em breve daqui a pouquíssimo tempo eu estarei de igual forma no Cefap recebendo os senhores esse esse projeto ele é um exemplo do que pode ser convergência nesse parlamento nós acertamos o texto incluímos por orientação por determinação do presidente o que era necessário ser feito no dia da votação houve uma comunhão de esforço aqui deputado enfermeira Regiane deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha que foi a primeira a levantar essa questão aqui no parlamento todos os deputados que defendem a segurança pública deputado apropela-se que votam contra entendeu o que eu quero dizer é que esse projeto é um exemplo de união do parlamento com a batuta do presidente André Siciliano hoje a gente tem uma vitória expressiva que vai permitir ao governo do estado ter a segurança jurídica para fazer a convocação necessária deputado Luiz Paulo sempre um idealista um defensor dessa bandeira também hoje a gente tem um novo modelo nos concursos públicos hoje a gente tem esperança para os concursados e da mesma forma que nós obtivemos a vitória do CEAP do Corpo de Bombeiros da Polícia Civil ainda temos muito a avançar e o concurso CFSC 2014 vai ser um exemplo da confiança dos senhores da obstinação e que certamente serão grandes policiais militares servindo e protegendo o Rio de Janeiro uma saudação especial e a nossa reverência aos senhores deputada Mônica Francisco seguida a deputado Charles deputado Alexandre Freitas Valdeque enfermeira Rejane não presidente eu não me inscrevi para falar não eu não me inscrevi era para a coautoria que não é deputada Mônica Francisco vossa excelência quer declarar a voto deputado não presidente ok pode passar para o deputado Rejane vou passar para a deputada enfermeira Rejane presidente pedi para declarar meu voto porque quero falar diretamente a esses jovens que estão aqui que lutaram tanto para que hoje eles saíssem vitoriosos nessa luta é importante que por mais que o parlamento se organize e faça proposições para o governador sem a força sem a força de vocês sem a luta de vocês que acamparam aqui na frente da LERD que ficaram dia e noite sobre o sol sobre a chuva falando com cada deputado aqui dentro persistindo com o presidente da casa com o líder do governo para que esse projeto fosse a frente fosse a frente é uma luta que não é de hoje antes dessa legislatura nós deputados mais antigos aqui da casa já abraçávamos essa luta e é importante registrar aqui que nada está ganho ainda tem muita coisa a percorrer esse como foi falado aqui é um projeto autorizativo autorizar o governo a fazer alguma coisa companheiros todos nós temos ciência se o governo quisesse fazer de fato já tinha feito no entanto a gente está aqui para facilitar o impedimento a negativa que o governo possa ter hoje após essa vitória aqui dentro da casa nós temos que enfrentar o novo secretário o coronel Figueiredo saiu um dos impedimentos era o coronel Figueiredo ficava o jogo de empurra hoje tem novo secretário Luiz Henrique e nós juntos essa casa o presidente o líder do governo e vocês tem que fazer imediatamente solicitar reunião com o secretário para que isso possa ser azeitado para que ele possa de fato falar que não tem problema já que esta casa legislativa já autorizou esse processo então firme então firme lanuta vamos juntos a vitória só depois que o governador realmente sancionar essa que é uma luta sem precedentes na história do Rio de Janeiro parabéns deputado Charles Batista boa tarde queria saudar os meus colegas policiais como eu sempre digo aqui eu sou policial mas no momento estou como deputado até quando a população quiser queria parabenizar os autores desse projeto pedir a coautoria nós sabemos a minha vida foram muitos concursos públicos do esforço que cada um dos senhores fez para poder passar no concurso público só que entrar para a gloriosa polícia militar é muito mais do que passar no concurso público Rodrigo entrar para a polícia militar é realizar um sonho e vocês com certeza vão estar umbriando na sociedade lado a lado conosco e nós precisamos dos senhores e o discurso da deputada aqui ele foi um discurso que realmente nos chama para uma continuidade dessa briga mas eu queria dizer para os senhores que assim como os colegas que fizeram o projeto vocês tem um soldado aqui para a todo momento lutar pela segurança pública e lutar para que a justiça seja feita aqui nessa casa nós trabalhamos para os senhores e com certeza os senhores prestarão um excelente serviço para a nossa sociedade parabéns pessoal deputado Alexandre deputado valdeque seguida Márcio Pacheco e Pobel e agora Márcio Marcelo Dino Jalmir senhor presidente eu me inscrevi para declarar voto em torno de 12 projetos eu quero também saudar os candidatos aprovados no concurso de 2014 para soldado da polícia militar é justo é justo que tenhamos votado esse projeto é justo que respeitemos a vitória conquistada no concurso público por isso faço aqui essa saudação em respeito àqueles e aquelas aprovados e também a tenacidade e a perseverança porque lutam por isso há sete anos em segundo lugar eu queria também registrar a importância da aprovação da matéria relacionada à lei Aldir Blanc autorização para abertura de crédito especial no âmbito da Secretaria de Cultura para que a gente possa aproveitar o superávit de 2020 referente aos recursos da lei Aldir Blanc quero lembrar que a lei Aldir Blanc foi uma conquista dos movimentos de cultura do Brasil e o Rio de Janeiro teve grande protagonismo porque no Congresso Nacional teve muita presença dos movimentos sociais de cultura do Rio de Janeiro as deputadas Benedita da Silva e Jandira Feghali tiveram destaque na tramitação desse projeto e o que fizemos aqui hoje é garantir receitas e recursos para que a gente possa de imediato honrar os compromissos com trabalhadores e trabalhadoras da cultura com projetos culturais que foram contemplados e que precisam receber de acordo com o edital que disputaram e do qual saíram vencedores não custa lembrar ainda deputado Rosenberg Reis que a área da cultura e seus trabalhadores e trabalhadores foram aqueles que mais sofreram e sofrem ainda com a pandemia em função da interdição dos espaços culturais das salas de cinema dos teatros das grandes restrições que ainda temos que enfrentar em função da pandemia por isso minha saudação a luta constante de fazedores e fazedoras da cultura agradeço a Assembleia Legislativa eu que participo da Comissão de Cultura como vice-presidente sob a presidência do deputado Eleomar Coelho acho que foi um gesto importante da Assembleia autorizar o crédito especial criar o programa de trabalho adequado já que a mensagem que veio do Poder Executivo deputado Rosenberg não estava não estava correta era preciso criar um programa de trabalho no orçamento da cultura isso foi feito com o substitutivo da CCJ que corrigiu a matéria e portanto garantir que esses recursos sejam aproveitados e destinados a quem de direito Obrigado Com a declaração de voto o deputado Márcio Pacheco Senhor presidente eu queria me dirigir especialmente aos candidatos que aqui se encontram nas galerias e aos deputados as deputadas e os deputados que durante muito tempo tem discutido nesta casa o tema do chamamento de alguns candidatos especialmente ao que tange a este concurso que o deputado Rodrigo Amorim há pouco como presidente da comissão de servidores tem falado eu quero rememorar aqui o acontecido em primeiro lugar eu quero dizer que uma comissão de forma absolutamente legítima que aqui alguns deles se encontram há bastante tempo deputado enfermeira Regiane deputada Marta Rocha vieram até mim e como líder do governo minha obrigação e primeira obrigação é me colocar à disposição para ouvir não só os membros da sociedade mas este parlamento e os que aqui representam o deputado Marcelo do Seudino também falou comigo e outros deputados este grupo fez um concurso alguns de todos eles alguns absolutamente dentro da regra da idade este concurso foi anulado pelo estado mas preciso deixar claro a questão o estado não devolveu recurso para esses concursados deputado Marcelo do Seudino que é fruto de um concurso público fizeram um concurso passaram no concurso o estado cancelou o concurso e não devolveu o dinheiro para esses concursados seis meses depois abriu-se um novo concurso fizeram nova prova passaram fizeram todos os seus pagaram de novo e neste segundo concurso só alguns não tinham mais a idade é muito importante o que reivindicam é que no primeiro concurso no primeiro concurso estavam aptos deputado Renato aliás parabéns pelo seu aniversário Deus lhe abençoe estavam aptos ocorre que o estado não pode a luz sem uma declaração pública de uma convergência entre ministério público tribunal de justiça procurador e geral do estado assumir que no momento em que eles fizeram a pesquisa social após o segundo concurso de fato não tinham a idade na inscrição do concurso válido deputado no dia no dia do concurso válido que foi o segundo e portanto invalida obviamente o primeiro concurso então há uma dupla interpretação jurídica correta no meu entendimento de alguns candidatos que no meu entendimento se o estado cancelou o primeiro concurso foi uma vontade poderia levar em conta a aprovação dos mesmos candidatos retroagindo ou não ou apenas dizer não vale o primeiro concurso devolve o recurso vale o segundo quem não tem idade não pode cumprir esse papel há uma discussão jurídica e essa casa fez bem em trazer à tona este debate porque aqui é a casa também para se dirimir estas questões de constitucionalidade de inconstitucionalidade juridicidade injuridicidade ilegalidade ou ilegalidade o secretário então secretário Rogério Figueiredo que no meu entendimento no lugar de qualquer um de nós e eu falava isso há pouco com a minha querida amiga deputada enfermeira Regiane e me reporto a deputada Marta Rocha que já foi gestora porque foi chefe de polícia o secretário Rogério Figueiredo não era contra o retorno dos aprovados deputado Paul Bell não ele apenas dizia como secretário daqui a alguns anos se eu não tiver o embasamento jurídico da procuradoria do MP eu serei responsabilizado na pessoa física pelo ato que estou cometendo de trazer justamente esses candidatos e eu quero defender aqui a fala do ex-secretário não era falta de vontade política ou de não cometer justiça não era falta de embasamento jurídico para fazer tal defesa então a nossa luta agora caríssimos candidatos é juntamente com um novo secretário baseado no debate feito nesta casa buscar o embasamento jurídico para defender com a justiça para que com a justiça a vosso lado tenhamos o retorno dos senhores e senhoras a defesa a defesa é essa não há falta de vontade política do governo há uma necessidade que haja uma defesa justa e jurídica e por esta razão até agora nós não havíamos conseguido esta batalha vamos lutar para que tenhamos o embasamento jurídico necessário para cumprir com os senhores e senhoras o que foi defendido aqui pela casa deputado Felipe Paul Bel obrigado presidente primeiro saudar esses guerreiros hoje nós estamos tendo a oportunidade de romper sete anos de sofrimento e poder proporcionar a realização de um sonho quando eu falo guerreiros porque quem quer ser policial tem que ser um guerreiro não trabalham vocês não vão trabalhar com meios escassos não vocês vão trabalhar com meios inexistentes infelizmente parte da alta cúpula bandidos fardados sucateiam e vem sucateando há anos essa instituição maravilhosa guerreiros que vão às ruas salvar vidas de quem nem conhece fiquei triste agora um pouco com a fala do líder do governo quando ele fala da responsabilidade em chamar concursados eu quero ver agora as outras responsabilidades que o coronel Figueiredo vão ser imputadas ao coronel Figueiredo nós sabemos que há um mar de corrupção na instituição polícia militar do estado do Rio de Janeiro mas são por vocês verdadeiros guerreiros que vão dar as vidas estar na ponta da lança salvando vidas que nós estamos aqui guerreando com alguns parlamentares e tentando a cada dia melhorar as condições de trabalho dos policiais não dá para ficar escutando balela promessas falsas promessas de candidatos a governadores de comandantes da polícia militar não dá mais cadê a tão sonhada escala cadê a tão sonhada escala até hoje não saiu nada presidente historinha a população já está de saco cheio e os policiais também de saco cheio e eu conheço homens honrados na polícia militar do estado do Rio de Janeiro que não se curvaram aos bandidos fardados e aqui tem um exemplo dele está bem aqui meu amigo irmão capitão Diogo Souza não se curvou perseguido pediu largou um concurso de oficial por não se curvar aos bandidos que tomam conta da polícia eu estou aqui presidente não canso de falar chancelado tutelado com voto popular fui escolhido pelo povo não fui colocado por conchavo de A B C ou D eu estou aqui por voto deputado Rosenberg Reis e eu faço valer cada voto fiscalizando cobrando e denunciando e peço ao excelentíssimo governador Cláudio Castro que corte na carne os corruptos da polícia militar a começar por todas essas investigações que estão tendo nesse comando que passou pela polícia muito obrigado parabéns a vocês e conte comigo sempre deputado Jaumir seguida Marcelo e seguida Flávio boa tarde presidente boa tarde a todos todos os deputados boa tarde aos futuros policiais militares do estado do Rio de Janeiro eu sou filho de policial militar presidente como eu já tive oportunidade de falar outras vezes aqui o RG do meu pai é 3463 3463 é o RG do meu pai é uma honra poder estar aqui discursando nesse momento uma vez que presidente se eu tenho a minha faculdade se eu conseguir me formar se eu conseguir ter uma boa educação se eu conseguir fazer minha pós-graduação meu mestrado eu agradeço a polícia militar eu agradeço a polícia militar que fez com que o meu pai pudesse seguir sua carreira pudesse se aposentar e ter um salário digno após 30 anos de serviços prestados para o estado eu sou morador de São Gonçalo e o município de São Gonçalo talvez tenha sido o município que mais sofreu com a vinda das unidades pacificadoras não pelo fato da ideia da unidade pacificadora mas tudo foi centralizado no Rio e os marginais foram todos direcionados para o município de São Gonçalo praticamente para o município de São Gonçalo e para a região dos lagos muitos foram os problemas que ainda estamos passando consequências da má gestão do governo Sérgio Cabral do governo Pezão que até hoje nós moradores de São Gonçalo sofremos São Gonçalo sempre foi uma cidade considerada como um patinho feio o Gonçalense viaja para algum lugar ao invés de ele falar que é Gonçalense ele fala que ele mora em Niterói eu nunca tive esse problema porque eu nasci e cresci em São Gonçalo vereadores de São Gonçalo hoje estou deputado e moro no mesmo lugar porque eu amo a minha cidade mas por que eu estou fazendo esse discurso eu estou dizendo para vocês porque graças ao nosso governador graças a alguns deputados estaduais deputados federais ao nosso atual prefeito capitão Nelson a cidade está melhorando a cidade está evoluindo com o projeto presente que hoje é gerido pela Secretaria de Ordem Pública através do Major Davi os oficiais que passaram por lá uma grande gestão do Coronel Tramontini que hoje está saindo foi substituído pelo Coronel que eu tenho certeza que vai fazer uma ótima gestão mas só isso não basta nós precisamos de mais efetivo nós precisamos de mais policiais e hoje vocês tenham certeza que é uma grande vitória não só obviamente eu falo da minha cidade não só para São Gonçalo mas para todo o estado do Rio de Janeiro e dizer que vocês podem contar com o meu voto podem contar com o nosso apoio porque vocês são fundamentais porque é muito fácil falar mal da polícia é muito fácil o tempo todo estar dizendo que a polícia é corrupta que a polícia é a que mata que mais mata no país mas ninguém sabe e realmente quem sabe a pintura da panela é o que é que mexe só vocês sabem o quanto vocês sofrem todos os dias vocês sabem que vão sair de casa mas não sabem se vão voltar eu falo porque eu sou filho de policial militar o quanto minha mãe sofria o quanto eu e minha irmã sofriamos preocupados com meu pai então parabéns queria parabenizar todos os deputados para ser nosso presidente tenho certeza que o nosso governador vai abraçar já está abraçando essa causa e conte conosco um grande abraço que Deus abençoe a vida de vocês deputado Marcelo Dino olha o cabelo surpresa estamos juntos galera eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade agradecer o meu presidente grande parceiro e amigo vem me apoiando sempre em lutas como a de vocês agradecer e parabenizar todos os nossos companheiros aqui deputados a todos da casa aqui funcionários eu quero falar com os meus colegas quero falar com meus colegas porque eu já profetizo que todos os senhores são policiais militares eu sou policial militar sou soldado da polícia militar sempre ressalto que não fui eleito pela tropa mas eu sempre falo que o momento que Deus me deu e a população me deu oportunidade que eu iria honrar cada policial e a cada pessoa que estivesse lutando para poder ingressar nessa corporação tão amada e tão querida e às vezes tão odiada mas aqueles que odeiam os policiais quando tem problema a primeira coisa que fala é meu Deus e depois fala chama a polícia eu tive senhor presidente nas duas formaturas de 2014 eu acho que foi uma das formaturas mais emocionantes que eu já vi na minha vida eu vi policiais quando terminou a solenidade dobrando o seu joelho e clamando a quem é digno de honra e de glória que honra que honra poder lutar e batalhar por pessoas que eu sei que vão sair dali e vão lutar como muito bem colocou o colega aqui por pessoas que eles nem conhecem saem das suas casas sem saber se voltam ou não estive algumas vezes saindo daqui da casa 10, 11 horas meia noite e vi os colegas aqui na frente acampados lutando pelos seus direitos recebi no gabinete por volta de 10 horas da noite onde eu quero aqui agradecer também o nosso procurador Bruno que prontamente nos atendeu vocês viram lá depois fomos até o coronel Figueiredo para que estivesse provocando a PGE também e pode ter certeza que até o último dia do meu mandato eu estaria ao lado dos senhores lutando para que os senhores possam realmente ingressar nessa corporação às vezes tão odiada mas tão amada por muitas vezes e por muitas pessoas pedir ao governador Cláudio Castro que sensibilize tenho visto algumas injustiças que foram cometidas no passado sendo reparadas e tenho certeza que a dos senhores também serão reparados como alguns que já ingressaram agora do ano do concurso dos senhores e eu quero agradecer ao nosso líder de governo também que sempre está nos ajudando e pronto a nos receber e levar até o governo as demandas que vocês nos trazem e nós levamos até o governo e uma coisa quero dizer para vocês continuem lutando pois sem luta não há vitória e contem com o deputado Marcelo Dino porque eu sou um soldado na luta de vocês um abraço fique com Deus e uma boa tarde deputado Flávio Serafini senhor presidente em primeiro lugar eu quero dar as boas-vindas aos futuros policiais militares aprovados em concurso que graças à articulação de vários deputados o papel de vossa excelência do líder do governo vão ser convocados e vão tomar posse no estado do Rio de Janeiro em segundo lugar eu quero defender senhor presidente que essa política que vem sendo feita junto aos policiais militares é fundamental que ela seja feita para todas as áreas do governo a gente teve a entrada no regime de recuperação fiscal que claramente falava que as vacâncias poderiam ser substituídas por novos servidores públicos concursados infelizmente a gente está há quatro anos em que praticamente em todas as áreas não houve convocação de novos concursados na educação nesse período foram quase cinco mil vacâncias quase cinco mil vacâncias e hoje em plena pandemia ainda a secretaria de educação tem dificuldades de fazer expansão de garantir novas turmas porque não há profissionais de educação suficientes nem oferecendo GLP que são as horas extras que acontecem na educação então o chamado que eu quero fazer a esse parlamento é que a gente tenha coerência é que a gente entenda que temos que ter responsabilidade com o estado do Rio de Janeiro sim pensando o seu equilíbrio fiscal pensando o seu crescimento econômico como a gente tem feito constantemente ao debater diversas matérias mas nós temos que ter responsabilidade também com a garantia dos direitos sociais da população assim como é inconcebível ter profissionais da segurança pública aprovados em concurso termos vacâncias e esses profissionais não serem convocados é inconcebível que a gente tenha carência de profissionais da educação carência de profissional das diversas áreas e não tenha convocação de concursados e não tenha reposição das vacâncias para garantir o funcionamento dos serviços públicos porque se a gente faz isso se a gente abre a brecha somente por um lado a gente está distorcendo o nosso estado não está garantindo os direitos sociais então a gente apoia sim votamos a favor foi relator da convocação dos profissionais da segurança pública que estão aprovados em concurso público e a gente chama o parlamento a coerência para que essa linha se dê com responsabilidade para todas as áreas que não falte professor que não falte polícia que não falte servidor público de nenhuma área no estado do Rio de Janeiro nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar os trabalhos chama os trabalhos à ordem e chama o líder do governo deputado Márcio Pacheco deputado Márcio projeto de lei 3471A de 20 Márcio Gualberto é o terceiro da pauta de hoje Márcio senhor presidente na verdade eu solicitei quero solicitar vossa excelência para chamar os trabalhos à ordem porque um projeto em redação final recebeu quatro emendas e cinco emendas me parece salvo engano três foram retiradas e eu gostaria de acolher no parecer da redação final no texto da redação final duas emendas que são de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira e eu acolhendo o projeto não precisa poderia de fato já ir a termo então meu parecer seria no sentido de acolher chamamos os trabalhos à ordem vamos colher de novo o parecer da CCJ ao projeto de lei 3471-20 de autoria deputado Márcio Gualberto que autoriza o poder executivo a conceder adicional noturno aos servidores da Polícia Civil na forma que menciona para emitir parecer deputado Márcio Pacheco funcionalidade com emendas senhor presidente concluindo por substitutivo senão a redação final pedindo forma final de redação presidência defere pedido de vossa excelência e vota o substitutivo do PL 2614-A de 20 senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai autógrafo declaração vamos palavra mágica Márcio Gualberto eu gostaria muito de agradecer nesse momento ao líder do governo e presidente da comissão de constituição e justiça da alerje deputado estadual Márcio Pacheco e agradecer também ao presidente André Siciliano ao coronel Salema que retirou e ao Chiquinho da Mangueira pelas emendas que com certeza aprimorarão o projeto de lei que nós fizemos mas antes de encerrar senhor presidente eu gostaria de fazer também um comparativo enquanto a alerje tem defendido os servidores públicos estaduais por entender que esses servidores merecem ser valorizados enquanto há um esforço concentrado também do governo do estado para que os servidores públicos estaduais sejam valorizados o que é uma questão de justiça o que é um reconhecimento honesto da importância dos servidores para o estado para os cidadãos enquanto isso na margem contrária o prefeito ditador da capital o tiranete Eduardo Paes esse pilantra quer demitir funcionários públicos municipais que não se vacinarem quando ele faz isso uma das coisas que ele está demonstrando é que ele não confia na vacina ora se eu estou vacinado se eu estou imunizado se eu já tomei 3, 4, 5 10 doses da vacina e tenho medo de quem não se vacinou por uma questão de lógica o prefeito está me demonstrando que ele não confia na vacina onde já se viu quem toma uma vacina tem medo de quem não toma eu não sou contra a vacina pelo contrário eu sou contrário a obrigatoriedade a punição como que um servidor depois de 15 anos 20 anos dedicado ao município vai ser demitido por não tomar uma vacina onde nós estamos ditador Eduardo Paes membro da gangue dos guardanapos isso é um absurdo senhor presidente proibir pessoas de serem operadas de sofrerem processos cirúrgicos é um crime de lesa humanidade deputada Dani presidente da comissão de direitos humanos nós estamos vendo o prefeito do rio violando os direitos humanos dos cidadãos dessa capital nós precisamos e abre um precedente perigoso hoje fazem isso por causa de vacina amanhã por qual motivo quererão tornar os cidadãos de segunda categoria sub-humanos isso não pode prosperar senhor presidente já foi longe demais o moço do carnaval do chapéu panamá ele já foi longe demais com as suas maluquices proibir pessoas de fazer exercícios em academias de frequentarem nem bandido é tratado assim eu nunca vi um estuprador em 18 anos de polícia civil ser proibido de adentrar em algum lugar eu nunca vi um traficante eu nunca vi um miliciano eu nunca vi um pedófilo mas o Eduardo Paes quer proibir cidadãos de bem de adentrarem em alguns recintos por não terem vacina ainda por não terem vacina ainda isso é um absurdo eu entrei com quatro ações caminhando para o fim senhor presidente eu entrei com quatro ações na justiça porque eu nasci flamenguista eu nasci flamenguista senhor presidente num país livre e eu não posso admitir que um ditador acabe com o meu direito de ir e vir Eduardo Paes a sua tirania no que depender de mim não irá prosperar muito obrigado muito obrigado senhor presidente a sessão extraordinária do dia 31 de agosto de 21 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 63ª sessão ordinária que iniciada as 14 horas encerrou as 16 horas e 8 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei 31 69 20 da autoria do deputado Carlos Mink eu falei com o autor a pouco o líder também do governo falou então nós pedimos para retirar para voltar SPL que trata deputado deputado Márcio de logística reversa é isso então a gente agradece ao deputado Carlos Mink pela retirada e volta na próxima terça-feira pela ordem presidente deputado Márcio Pacheco por favor senhor presidente primeiro agradecer ao deputado Carlos Mink pelo entendimento pela gentileza teremos aí mais uma semana para debater inclusive com o setor que também fez o encaminhamento deputado Chico Machado a respeito desse tema mas fez hoje eu também a gente tem que estar sempre preocupado com todos os setores de empregabilidade e respeitando o mérito do projeto do deputado Carlos Mink agradecer a vossa excelência mas eu queria dar uma senhor presidente eu quero fazer um convite e eu queria chamar a atenção das senhoras deputadas no próximo sexta-feira às 9h30 da manhã o governador Cláudio Castro convidou a bancada feminina para um café no Palácio Laranjeiras e este convite é fruto de uma absoluta e justa reivindicação feita pela comissão das mulheres do parlamento feminino desta casa prejudido pela deputada enfermeira Regiane o colegiado então eu queria registrar aqui sexta-feira às 9h30 para que a pauta da bancada feminina seja discutida com o governador às 9h30 da manhã no Palácio Laranjeiras num café na próxima sexta-feira dia 3 de setembro respondendo a reivindicação feita por esta casa Deus me livre e não dá resposta às mulheres desta casa Deus me proteja obviamente Chico Machado é óbvio salve as mulheres desta casa Deus me proteja da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa anuncio regime de urgência discussão única projeto de lei 4577 de 21 de autoria deputado André Siciliano que institui o programa alerge itinerante da U das Providências dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de assuntos municipais e desenvolvimento regional e da mesa diretora eu deputado Márcio eu quero pedir a vossa excelência que o deputado Luiz Paulo possa dar o parecer não perdão ele não poderá dar porque ele é coautor não, não sou eu vou republicar a matéria porque ele tem uma emenda condicional e tem projeto de resolução e nós temos um projeto de lei são projetos diferentes mas tratando o mesmo tema mas eu quero que ele seja coautor desse projeto e assim a gente vai também abrir para os demais parlamentares no momento certo então antes de vossa excelência emitir o parecer eu quero ouvir o deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado Márcio Pacheco em em 2006 deputado Chico deixa o Márcio Pacheco prestar atenção em 2006 deputado Márcio Pacheco a assembleia legislativa promulgou a emenda constitucional 36 modificando o artigo 107 da construção estadual acrescentando parágrafo 7 com a seguinte redação parágrafo 7 a assembleia legislativa poderá reunir-se de forma itinerante conforme calendário previamente determinado em municípios polos das regiões do estado assim posto a construção do estado já permite que haja a assembleia legislativa itinerante antes mesmo da emenda constitucional apresentamos um projeto de lei 411 de 2003 alterando os artigos 1º 69 e 70 do nosso regimento interno que é a resolução 810 de 97 também para fazer esse permissivo também no regimento interno e agora o deputado André Siriano em boa hora propõe um projeto de lei para que a gente possa ter esse evento itinerante enquanto um programa acho eu que uma coisa vai complementando a outra mas gostaria de pedir também ao seu presidente para concluir o ciclo que ele pudesse colocar em pauta já que tramitou em todas as comissões o projeto de resolução 411 de 2003 que eu passo as vossas mãos muito obrigado traz aqui por favor deputado Márcio Pacheco vossa excelência eu preciso então dar o parecer pela comissão de constituição e justiça isso deixa eu só deputado Luiz faz uma emenda que permite que a assembleia possa fazer audiências públicas como nós fizemos lá em Macaé por exemplo e o nosso é um pouquinho diferente mas no final vamos ajustar todo o texto são coisas distintas para emitir o parecer uma trata mais de reuniões ordinárias mesmo ordinárias extraordinárias a gente está propondo uma outra coisa que ao final vai se somar por favor deputado Márcio o parecer o parecer o parecer é pela constitucionalidade com emendas ok pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo anel Librelon de visual novo aí deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior favorável senhor presidente para emitir o parecer pela mesa diretora o nosso segundo vice-presidente deputado Chico Machado senhor presidente eu acompanho o parecer da CCJ e eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa junto com o doutor Luiz Paulo também porque a câmara quando eu fui vereador no município de Macaé foi implantado pelo nosso saudoso doutor Eduardo infelizmente falecido uma das mais de 500 mil vítimas da covid também foi implantado no município de Macaé a câmara itinerante e surtiu um efeito muito bom da aproximação da população com o poder legislativo municipal fazendo isso eu tenho certeza que a assembleia vai se aproximar cada vez mais da população e mais projetos em benefício do nosso estado serão votados nessa casa meus parabéns ao senhor e ao doutor Luiz Paulo e à assembleia que eu tenho certeza que irá aprovar esse projeto o mais rápido possível os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir em cerrada a discussão a presente proposta recebeu para discutir presidente então tá para discutir deputada Mônica por favor já parabenizando vossa excelência obrigada presidente já parabenizando vossa excelência pela iniciativa já também deixando aqui boa tarde aos deputados e deputadas parabenizando Renata já nos falamos na nossa reunião de bancada para que a gente possa avançar aí na discussão e já deixando aqui viu presidente quando voltar o nosso pedido de coautoria nesse projeto tão importante bom essa possibilidade de diálogo muito próximo com a população é fundamental nós na nossa mandata fizemos uma série de idas ao interior com muitos e muitas outras deputadas aqui que já são dos municípios do interior e também aqui na capital principalmente na zona oeste falando toda a região metropolitana do Rio de Janeiro a importância do trabalho dessa casa deputado Carlos Domingos ok desculpa Mônica obrigada não, não sem problemas é estar cada vez mais próximo da sua população é fundamental hoje pela manhã eu falava da sua gestão com o nosso querido diretor geral Wagner Victor do quanto sobre sua gestão a Assembleia Legislativa avançou muito embora não estivesse aqui gestões anteriores como cidadã como militante como ativista a gente sempre acompanhava as ações que saíam da LED então a importância presidente de uma iniciativa que promove o acesso o diálogo efetivo é fundamental para diminuir distâncias as pessoas acham que é impossível por vezes acessar esse espaço tão fundamental para efetivar a democracia para que a população se aproprie nesse momento em que por exemplo há um desmonte do controle social do monitoramento da participação popular a importância disso para a nossa população fluminense acho que é fundamental garantir esses mecanismos ampliá-los inclusive presidente nesse momento em que as condições da classe trabalhadora sobretudo no estado do Rio de Janeiro vem se agravando e se colocando num lugar extremamente delicado que a gente possa avançar com informação com tudo aquilo que é produzido por essa casa legislativamente nas nações da própria Leste dos diversos departamentos aqui que a gente possa juntos a partir do diálogo intenso efetivo constante com a população garantir também o aprimoramento da produção legislativa das ações é uma prática fundamental que outras instituições possam se espelhar nessa iniciativa e que os mandatos parlamentares cada vez mais também se espelhem nessa atuação e se aproximem cada vez mais não só nos períodos eleitorais mas que a gente possa cotidianamente afinar e refinar a nossa possibilidade de ouvir e nos aproximarmos da população para qualificar cada vez mais a construção política dessa casa parabéns deputado André Siliano parabéns mais uma vez alerge por essa proposição que eu tenho certeza será muito bem sucedido obrigado deputada Mônica não havendo o que queira discutir encerra a discussão a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna as comissões em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei 2575A de 17 de autoria do deputado Valdeque Carneiro que torna obrigatória a divulgação do artigo 318A do código de processo penal na forma que menciono presidente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça Segurança Pública e Associação de Polícia a emenda de plenário para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco pareceres contrário emenda presidente pela comissão de segurança pública assunto de polícia deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputada Marta Rocha parecer favorável os pareceres emitidos em votação parecer da comissão de Constituição e Justiça sobre a emenda de plenário senhores que aprovam nesse como estão rejeitado em votação projeto original senhores que aprovam nesse como estão aprovado vai a autógrafo anuncio incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 1759 de 16 de autoria da deputada Tia Ju que altera lei 5.645 de 2010 incluindo calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia de comemoração do aniversário do palácio Tiradentes a ser comemorado anualmente todo dia 6 de maio parecer da comissão de concessão de justiça pela juridicidade relator deputado Carlos Mink dependendo de parecer da mesa diretora para emitir parecer pela mesa diretora deputado Chico Machado deputado Chico Machado Sr. Presidente acompanhe o parecer da CCJ os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir em cerrar a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda projeto de lei 122 de 19 de autoria da deputada Marcelo Dino que altera a lei 5.645 de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a campanha de processo legislativo nas escolas pareceres da comissão de condição de prejudicidade de educação favorável relator deputado Márcio Pacheco e Léo Vieira dependendo de parecer da mesa diretora para emitir parecer pela mesa diretora deputado Chico Machado parecer favorável Sr. Presidente com parecer emitido em discussão não havendo que querer discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões projeto de lei 4270 de 21 de autoria do deputado Eurico Júnior que autoriza o poder executivo a proceder a isonomia de vencimentos do cargo de auditor do estado do quadro permanente da controladoria geral do estado CGRJ com cargo de analista de controle externo da área de controle externo do quadro permanente do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro da outras providências venha de pareceres das comissões de concessão de justiça de servidores públicos de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça o deputado Márcio Pacheco presidente eu queria um pela ordem depois se for possível ok senhor presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim senhor presidente pareceria da comissão de servidores públicos ao projeto 4720 2021 para autorizar o poder executivo a proceder a isonomia de vencimentos no cargo de auditor do estado do quadro permanente da controladoria geral do estado com o cargo de analista de controle externo do quadro permanente do tribunal de contas do estado do rio de janeiro pareceria favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco pareceria favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que ele discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária a presidência antes de encerrar os trabalhos passa pela ordem a deputada Mônica Francisco deseja a todas e todos uma boa tarde obrigada presidente fiquem com a presidência da nossa elegante competente simpática deputada Marta Rocha que bom que bom presidente presidente antes de eu sair só sugerir aqui nós somos como muitos deputados e deputadas aqui amantes da boa música da nossa cultura e vamos fazer um sarau na Lerge presidente eu sei que o senhor lá na sua página coloca só música boa já já estou convidando para a gente fazer um sarau vamos sim já já vamos tá bom obrigada deputada Marta Rocha presidenta interina o meu pela ordem vai no sentido de chamar atenção de que hoje dia 31 de agosto né é o último dia desse mês e que bom que a deputada Marta Rocha tá presidindo aí esse momento do expediente e tem sido também uma aliada importante nessa luta bem como tantas e outras deputadas aqui hoje é o último dia do mês da visibilidade lésbica né e nesse último dia aconteceu o julgamento do assassinato de Luana Barbosa que foi vítima de lesbocídio e nós apresentamos aqui na Lerge um projeto de lei que é intitulado né leva o nome de Luana Barbosa contra o lesbocídio fizemos aqui ações com a comissão de saúde pra discutir esse tema e a situação da saúde dessas mulheres então esse pela ordem vai no sentido de que nós possamos caminhar né em relação a protocolos as discussões internacionais inclusive que tem sido feitas Luana Barbosa faleceu no dia 13 de abril de 2016 vítima de lesões de espancamento ela foi espancada né por policiais porque foi dito a ela deputada Marta Rocha que se ela queria ser tratada como homem ela seria tratada então como homem nós vemos que incidentes como esse preconceitos e ações gravíssimas como essa são recorrentes inclusive em espaços parlamentares já vimos episódios né extremamente dramáticos nesse sentido em que as mulheres que notadamente não tem um comportamento do chamado modo feminino de ser né e também por sua orientação sexual são vítimas desse tipo de violência que não é só verbal mas que chega às vias de fato como aconteceu com Luana Barbosa no dia 28 de junho agora de 2021 a ONU publicou um relatório sobre o racismo das instituições e as práticas de vitimização e revitimização dessa população específica nós também mencionamos aqui né juntamente o caso do João Pedro também foi alvo dessa publicação e desse relatório então o projeto Luana Barbosa né que estabelece o dia 13 de abril como dia de enfrentamento ao lesbocídio é fundamental e eu chamo a atenção das deputadas principalmente dessa casa mas principalmente aos deputados como sempre vem falando é importante que os homens também sejam aliados para que essa prática violenta do estupro corretivo que consequentemente né acaba incorrendo no que nós chamamos de lesbocídio e é importante que a gente nomeie essas violências hoje pela manhã na CPI da intolerância religiosa nós falamos né deputada Marta Rocha da importância de nomear as violações as agressões as violências recorrentes para finalizar pela ordem nós temos no Brasil já a lei 13.014 de 2015 que prevê circunstâncias qualificadoras dos crimes de homicídio e inclui o feminicídio então a importância de que o lesbocídio também seja inserido como uma prática específica que vitimiza mulheres que tem a orientação na sua orientação sexual o apreço por outras mulheres então que haja sensibilidade dessa casa da nossa presidência dos deputados e deputadas para que a gente possa garantir a existência plena das mulheres lésbicas que elas sejam respeitadas na sua forma de ser e existir e que a gente possa de fato dirimir né os preconceitos as resistências aprovaram esse projeto pedi a deputada Mônica Francisco por favor para encerrar e garantir mais uma resposta dessa casa a essa violação extrema obrigada presidente obrigada deputada Mônica Francisco antes de encerrar a ordem do dia eu chamo os trabalhos a ordem e peço a atenção do deputado Márcio Pacheco presidente da CCJ senhora presidente a questão é a seguinte eu dei o parecer sobre um projeto do deputado Eurico projeto 4270 de 2021 exato pela constitucionalidade com emendas eu acomodei as emendas que também o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdeck apresentaram em plenário eu as acomodei eu fiz uma solicitação ao deputado Luiz Paulo e deputado Valdeck para que retirasse as emendas de plenário uma vez que elas foram acolhidas no parecer da CCJ e os dois anuíram com essa proposta queria pedir a vossa excelência chamar os trabalhos a ordem para que o projeto pudesse concluir o substitutivo e obviamente por forma final de redação Então chamando os trabalhos a ordem colhido o parecer da CCJ pela constitucionalidade com emendas pela constitucionalidade com emendas concluído o substitutivo em votação o substitutivo apresentado pela CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão Nós estamos aqui confirmando viu deputada a retirada das emendas Eu queria chamar Também confirma a retirada da minha emenda Obrigada deputado Valdeck Obrigada deputado Luiz Paulo Deputada só para eu queria agradecer ao deputado Luiz Paulo primeiro por ter apresentado cinco emendas que aperfeiçoou o projeto e a mesma coisa ao deputado Valdeck que apresentou uma emenda melhorando ainda mais o projeto e nesse grande acordo feito com a liderança do governo e com todos aqui doutor Luiz Paulo retirou o deputado Valdeck também com isso ele volta para a votação definitiva já no início na primeira sessão da próxima semana na quarta-feira dia 8 Parabenizar a todos que vieram para este dia aí e agradecer a todos do plenário que ajudaram e deram força e coloco também a coautoria aqui para todos que quiserem colocar como coautor desse importante projeto do nosso estado deixa eu antes de passar para a questão de ordem pela ordem o deputado Charles Batista saudar os servidores que estão aqui conosco acompanhando o dia de hoje sejam muito bem vindos a esta casa deputado Charles Batista minha amiga policial deputada no momento presidindo a sessão o que me traz aqui é o projeto 3471 que concede o adicional noturno de 20% para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e isso inclui a nossa gloriosa polícia penal também os policiais civis e demais servidores é muito bom ser coautor desse projeto do meu amigo deputado Márcio Gualberto porque os nossos policiais por muito tempo ficaram esquecidos e agora a todo momento nós estamos vendo uma bancada forte para poder defender os interesses dos nossos policiais vamos lembrar que nesse período de pandemia enquanto muitas pessoas trabalhavam no home office os nossos policiais penais por exemplo estavam a todo momento cuidando ali dos trabalhos deles correndo atrás para que nós pudéssemos viver numa sociedade um tanto quanto pelo menos no seu mínimo segura então parabenizar o deputado que fez o projeto de lei dizer que me sinto honrado em participar nessa coautoria e mais uma vez essa casa trabalhando em prol da segurança pública muito obrigado presidente deputado Adriana Baltazar para o seu expediente final ah sim consignar a abstenção da deputada Adriana Baltazar do Novo encerrado a ordem do dia inicia-se o expediente final primeiro agador inscrito é o nome deputado Luiz Paulo do Novo do Novo do Novo do Novo do Novo Sra. Presidente, deputada Marta Rocha. Sra. Presidente, nesse momento tão tenso, que precede 7 de setembro, onde a apreensão está no ar, eu recebi hoje a carta aberta da geração de 68, que eu faço parte, infelizmente ou felizmente, a grande maioria não faz parte, que nasceu depois de 68, mas eu vivi intensamente em 68, como membro ativo do movimento estudantil. Estava eu na faculdade de engenharia. E esta carta, aberta da geração de 88, deputada Lucinha, foi lida ontem, salvo erro de memória, na ABI. E como sou membro da geração de 88, queria lê-la para que todos a conhecessem. Carta aberta da geração de 68, às brasileiras e aos brasileiros, aos movimentos sociais, partidos, sindicatos, centrais, sindicais, organização não governamentais, organizações da sociedade civil, redes sociais, e a todas e todos que estejam dispostos a lutar pelo direito à vida e à democracia. A lutar pelo direito à vida e à democracia. Somos parte da geração de 68, uma das gerações que, ao longo do tempo, participaram de inúmeras passeatas e lutaram contra a ditadura militar e por um Brasil mais justo e igualitário. Neste momento, no ano de 2021, estamos agregando esforças para lutar pelo direito à vida, contra o genocídio em curso, pela interdição do governo do presidente, que intencionalmente tem induzido a morte de milhares de brasileiros, pelo direito do povo de viver e ter esperança. Nosso país já tinha mais de 400 mil mortos em fins de abril. Agora chegamos a meio milhão de órbitos. Parte substancial desses, evitável, como demonstra inúmeras pesquisas e trabalhos científicos. Conjugada à pandemia, pela inépcia governamental, se abateu sobre os segmentos mais fragilizados, a miséria e a fome. Quantos ainda terão de morrer pelo negacionismo do governo federal? Assinar esta carta não representa apenas um desejo de viver, mas de lutar para proteger as pessoas que amamos, a economia local e nacional, um futuro melhor sem o risco mortal de uma doença que assola todo o planeta. Todos sabemos que o epicentro da pandemia, o maior aliado da propagação do vírus, é o atual presidente de seu governo, sendo o único dirigente do mundo a sabotar a política de vacinação, deixando de adquirir vacinas quando elas estavam disponíveis. Tomou o Brasil em berçário, tornou o Brasil em berçário de variantes do coronavírus. E uma ameaça não apenas para a nossa população, como para o mundo inteiro. Assinar esta carta representa igualmente lutar pela democracia, que tem sido cotidianamente ameaçada pelo atual governo desde que tomou posse. Significa ainda lutar contra a violência que está presente no país, aniquilando os jovens pobres, pretos e os povos originários. Deste modo, participamos e convidamos todos os movimentos organizados e a população em geral a se unirem nesta luta pela vida e pela democracia, que é de todo o povo. Realizamos uma manifestação pública com toda a segurança sanitária necessária frente à pandemia, em diversas cidades do país, no dia 26 de junho. Nessa data, foram comemorados os 53 anos da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Se então gritávamos abaixo a ditadura, hoje, gritamos em alto e bom som, ditadura nunca mais. Estamos dispostos a participar de qualquer outra manifestação, em qualquer outra data, que tenha os mesmos objetivos que expusemos acima. Esperamos encontrá-lo nas manifestações ou através das redes sociais, unindo forças pelo direito à vida e pela democracia. Assim, pois, senhora presidente, lida a carta da geração de 88, me solidarizo com todos os movimentos que travam essa luta pelo direito à vida e pela preservação do nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo, deputado Augusto Paulo, o próximo orador inscrito é o nome do deputado Egelmar Coelho. Senhora deputada Marta Rocha, nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos deste expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de falar um pouco sobre o que acontece no nosso, não só no nosso Estado, no nosso país, mas que tem rebatimento de caráter político no Estado do Rio de Janeiro, onde nós trabalhamos na Assembleia Legislativa. nós não pudemos de forma alguma ficar a merecer de ameaças, ficar a merecer de absurdos que são ditos um atrás do outro todos os dias pelo presidente da época. é inadmissível porque, quer queira, quer não queira, nós estamos vivendo num país cujo Estado de Direito Democrático está inscrito na sua Constituição Federal, na sua Constituição Federativa do Brasil de 1988. e é claro que para a população de uma forma geral, procura-se trabalhar o imaginário dela tentando dar uma validade ou buscando até uma validade neste tipo de ação, ação de ameaça, ação de constrangimento, ação de querer fazer as pessoas desacreditarem na importância e relevância das nossas instituições republicanas. Não pudemos, de forma alguma, aceitar isso. bem. E é claro que, ao não aceitar, o que desejamos é uma reversão desta forma que está querendo se impor como modelo político para administrar um país, no nosso caso, o Brasil. e isso daí é claro que automaticamente há um rebatimento no estado do Rio de Janeiro. E quando eu falo um rebatimento no governo, rebatimento ex-co do governo do estado do Rio de Janeiro, é a forma como o governo atual tem administrado as políticas públicas onde nota-se uma ausência total de preocupação com a solução dos reais e verdadeiros problemas que afligem a população do estado do Rio de Janeiro. Estamos convivendo, por exemplo, com a falta de uma estrutura produtiva no estado do Rio de Janeiro. e não vemos nenhum esforço realizado pelo governo no sentido de suprir esta falta, no sentido de dar uma estrutura produtiva que atenda necessidades básicas da população do estado do Rio de Janeiro, principalmente daquilo que se refere a alimentação, a comida no prato do povo. E é claro que para isto daí acontecer, para que realmente haja implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, nós não podemos de forma alguma dispensar, muito menos desconsiderar a importância da presença dos servidores públicos, servidores públicos estes, que cada dia têm sido vítima de retirada de legítimos direitos seus, conquistados ao longo dos anos dos anos e de muita luta. Então, nós temos falta de estrutura produtiva, nós temos políticas públicas colocadas em práticas que não estão de, estão longe, muito longe de atender as reais necessidades da população do estado do Rio de Janeiro. o estado como um todo e todas as suas regiões, inclusive possuidoras de vocações naturais, que não têm tido o menor estímulo para que realmente essas vocações sejam aproveitadas no sentido de desenvolvimento de cada região do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não há um planejamento estratégico que tenha como finalidade a cobertura das necessidades de cada região do estado do Rio de Janeiro, no aproveitamento das suas reais vocações naturais. Então, ainda não é contra a mão, o que a gente vê é uma preocupação voltada única e exclusivamente para a criação de condições que dê a possibilidade de uma reeleição de quem está à frente do governo estadual atualmente. Mas o tiro vai sair pela culatra, porque isso não vai dar certo de forma alguma. Pode pensar que o eleitorado é sede? Eu tenho a impressão que a cegueira do eleitorado, de certa forma, as consequências que estão existindo agora na pele de cada um e isso daí vai refletir exatamente no resultado eleitoral do ano que vem. Não é a toa que o governo federal, não é a toa que o eu quero saber de que? O limite que está chegando é exatamente a população de ter que ouvir e assistir os grandes absurdos ditos por eles sem nenhuma lógica e numa demonstração de irresponsabilidade e insensibilidade totais para a condução dos destinos do nosso país. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um certo preparo. Esse preparo passa por exigir de nós exatamente observação permanente, uma observação permanente do que acontece no dia a dia, primeiro em relação àquilo que acontece na política macro do Brasil como um todo, mas sem deixar de se traçar de forma prioritária as questões do nosso Estado, o Estado do Rio do Brasil. Esse Estado que, provavelmente, no ranqueamento de Estados na condição de desenvolvimento social, econômico, ambiental, político, ele, praticamente, no ranqueamento está lá na raveira, lá bem atrás, e a gente tem que mudar, porque, enquanto esta condição persistir, significa uma piora da qualidade de vida da população do Estado do Rio e do Aleluia. Isso daí, a gente tem que trabalhar para que realmente deixe de acontecer e realmente o Estado comece a oferecer uma perspectiva de avanço no trabalho realizado com o objetivo de atender necessidades básicas da população e melhorar a condição de vida dela. Então, é isso daí, as considerações que eu gostaria de fazer no dia de hoje e vamos para o dia de amanhã. muito obrigado, presidente. Gostaria de consignar e agradecer a presença do cônsul-geral da República da Coreia, senhor Isan Huan. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos, não se encontrando presente. Desculpa, deputada Alana Passos, não tinha revisto, mil perdões. deputada Alana Passos, por favor. Som. Boa tarde, deputada Marta Rocha, que está presidindo essa sessão. Boa tarde, deputados e deputadas, todos que estão presentes aqui no plenário e que estão nos assistindo através da TV Alerj e que também nos acompanham através das nossas redes sociais. Deputado Valdeck, no decorrer ontem e hoje, eu recebi uma grande demanda de pedido de ajuda, tanto nas minhas redes sociais como via WhatsApp, por esse decreto do ditador prefeito Eduardo Paes, que até então seria colocado em prática a partir do dia 1º, mas até então, devido a toda essa repercussão que foi tomada pelos noticiários, eu fui informada que se mudou para o dia 15. E acho muito bom, prefeito Eduardo Paes, que o senhor reveja mesmo esse decreto insano que você quer colocar em prática, porque isso não está agradando a população. e por que eu venho falar de uma forma tão insatisfeita com esse decreto? Queria deixar antes de mais nada que eu não sou contra a vacinação, só que ela não pode vir em forma de decreto como uma obrigação. Eu entendo perfeitamente que esse momento da pandemia tão sensível e que se trata e que falamos tanto de vidas, de mortes, mas eu acho que um tema primordial é a consciência. Consciência essa que toda população deve ter na hora de tratar sobre a vacinação. Porque ainda que uma pessoa ela seja contrária à vacinação, ela tem que fazer por amor ao próximo, por amor aos seus familiares. No decorrer da pandemia eu não parei um minuto de trabalhar. Trabalhei, fiscalizei o governo, estando grávida tive minha bebê, permaneci trabalhando e me vacinei. Porque eu entendi que vacinação vai além do cuidado com a deputada Alana. A vacinação também é uma demonstração de amor ao próximo, de amor aos meus familiares, às minhas filhas. Então, mais do que tornar uma coisa obrigatória, nós temos que ser combativos no ensinamento e na conscientização. E ainda mais, quando falamos nesse decreto, falamos também na Constituição que fere o artigo quinto da Constituição do nosso direito de ir e vir. Aonde a população ela vai ser impedida de estar em qualquer tipo de estabelecimento se não mostrar o cartão de vacinação. Isso é inadmissível. Então, foi mediante a toda procura porque a população está certa quando se procura uma parlamentar para pedir ajuda, para pedir auxílio. Afinal, deputado, nós estamos aqui para representar a população. Então, quando eles nos procuram é para que possamos auxiliar de alguma maneira. E com isso, eu queria dizer que eu protocolei nesta casa no dia de hoje um projeto de lei aonde veda a obrigatoriedade da apresentação de cardeneta de vacinação para o ingresso em igrejas, templos religiosos, academia, clubes desportivos, instituições de ensino, mercados, supermercados, farmácias e instituições de saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa obrigatoriedade é inadmissível com uma população. Afinal, quando falamos que o nosso país, o nosso Estado, ele é laico, quando brigamos na liberdade de expressão, na liberdade de expressar nossas opiniões, na liberdade, nós não podemos inibir a população obrigando a apresentação da caderneta de vacinação. Então, eu como parlamentar, dei entrada, protocolei esse projeto de lei e com toda sensibilidade, eu peço apoio aos meus pares, porque aqui não se trata de ser contra a vacinação, se trata de um trabalho de conscientização e dizer não, não quando somos obrigados, porque o que me assusta é que ponto nós vamos chegar. Hoje, o nosso debate é para não apresentação, a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação. amanhã, o que mais nós estaremos sendo obrigados? Que ponto nós vamos chegar? Não vamos permitir de forma nenhuma o cessar do nosso direito como cidadão. E aqui, mais uma vez, eu reafirmo o meu comprometimento com toda a população fluminense e que o que depender da força das minhas mãos na minha atuação como parlamentar, isso não passará. E por isso que, mais uma vez, eu peço a sensibilidade dos meus companheiros, dos pares desta casa, para que esse decreto, para que esse projeto de lei seja aprovado, que ele seja trazido aqui à pauta e que possamos debater, dialogar de uma forma sadia, de uma forma saudável, mas sem ter que impor a obrigatoriedade à população. Se não, tudo aqui que nós estamos debatendo no decorrer desse ano legislativo vai cair por terra. Nosso país é laico, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, ferir a Constituição. É isso que esse decreto do prefeito Eduardo Paes quer fazer com a população. E o que depender de mim, não. E eu queria mais uma vez, e vou falar sempre, reafirmar o meu compromisso com a população. E agora eu faço uma pergunta especial ao governador Cláudio Castro. Aonde Vossa Excelência está que não se manifesta mediante a tudo isso. Porque na hora de se dizer um bolsonarista, aí você aparece. Mas para entrar num confronto a favor da população, aí você se esconde. Aqui não, governador. Obrigada, presidente. Agradecendo a deputada Alana Passos. Próximo orador inscrito é o nome deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, querida colega que preside o expediente final na tarde de hoje. Senhores deputados, senhoras deputadas, ainda presentes do plenário, Flávio Serafini, Pedro Ricardo, colegas presentes também no plenário virtual, imprensa, trabalhadores que são nossos colegas aqui no Poder Legislativo Fluminense, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje ou nos seguem pelas redes sociais. Deputada Marta Rocha, quero abordar aqui dois temas. O primeiro deles, e aliás, acho conveniente fazê-lo sob a presidência de vossa excelência, deputada, e que tem origem na Polícia Civil, porque fiquei satisfeito com a aprovação terminativa hoje do projeto de lei de minha autoria 2575A de 2017, que foi aprovado em segunda discussão e redação final e vai agora para a sanção do governador. E é um projeto simples e direto, deputada Marta Rocha. Recentemente, e essa é uma matéria que vossa excelência conhece melhor do que eu, houve uma alteração no Código de Processo Penal e no contexto dessa alteração, foi introduzido no Código o artigo 318-A. E o que diz o artigo 318-A? Diz que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que 1. não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, 2. não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. E por que que fiz esse projeto para assegurar que este artigo do Código de Processo Penal recente seja amplamente divulgado nas unidades do sistema prisional, em delegacias de polícia, batalhões da polícia militar, porque, deputada Marta Rocha, uma boa parte, eu diria que a grande parte das mulheres que cumprem preventivamente ou não, mas preventivamente no caso desse artigo pena privativa de liberdade não dispõem de assessoramento jurídico adequado, por maior que seja o esforço da nossa valorosa defensoria pública. Mas muitas delas não têm regularmente, rotineiramente, um assessoramento como outras pessoas aprisionadas, de classe social mais elevada economicamente e que dispõem de meios variados para sua defesa, para sua orientação. E essas mulheres sequer ficam sabendo, sequer ficam sabendo desse direito que está ao seu alcance a depender, é claro, do cumprimento dos requisitos fixados pelo artigo e da decisão do juízo da vara de execução penal correspondente. Então, eu me lembro, deputada Marta Rocha, do episódio que envolveu a ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, dona Adriana Anselmo, e não cito o nome da dona Adriana Anselmo de maneira depreciativa que não, só para ilustrar que ela foi beneficiária desse dispositivo e eu fico me perguntando por que esse dispositivo não pode estar ao alcance de toda e qualquer mulher presa preventivamente que seja gestante ou que seja mãe ou responsável de criança e foi esse o caso da dona Adriana Anselmo à época ou pessoa com deficiência. Por isso, eu acho que é um projeto importante, é um projeto que amplia a visibilidade desse dispositivo para que as mulheres de modo geral, quando enfrentando a terrível situação de privação de liberdade por delitos supostamente cometidos por elas, só depende da confirmação disso na sentença final, mas ainda assim que possam dispor dessa mudança de regime se cumprirem os pré-requisitos fixados pela lei. Por isso, eu acho que é importante e foi um avanço que a Assembleia Legislativa tenha assegurado esse projeto de maneira determinativa. Chegou a ter uma emenda para tornar esse dispositivo meramente autorizativo, nesse caso, não serviria para nada. portanto, agradeço a Assembleia Legislativa e acho que a gente deu um passo aqui importante. E o segundo, que aliás, inclusive, contribui para reduzir a situação da população carcerária brasileira, que é das maiores do mundo. Bom, o segundo tema que quero desenvolver tem a ver com a audiência pública, que foi realizada no dia de hoje pela Comissão de Educação, aqui presente o deputado Flávio Serafini, que preside a comissão, da qual sou membro. E foi uma audiência importante, porque tratou de novo, mas com muito mais elementos e muito mais subsídios, da questão relativa à volta às aulas presenciais na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E por que afirmo isso? Afirmo isso porque já fizemos debates sobre esse tema, em relação às escolas estaduais, em relação às escolas particulares, em relação às escolas estaduais vinculadas à rede de Faietec, só que hoje a audiência contou com subsídios oriundos de um relatório produzido pela Comissão de Educação sobre a coordenação do próprio Flávio, do próprio presidente de uma equipe de assessoramento técnico da Comissão, que conseguiu fazer visitas de campo, portanto, um trabalho de campo com 104 escolas da rede estadual espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro, de todas as coordenadorias regionais em que se divide a Secretaria de Estado de Educação, e esse relatório traz elementos muito precisos e bem ilustrados e bem apresentados no relatório final desse trabalho, que nos fazem refletir sobre, por exemplo, a oportunidade de um retorno em municípios com bandeira vermelha ou bandeira roxa, ou seja, com alto risco, com muito alto risco de contágio, sobretudo agora, quando a variante Delta tem no Rio de Janeiro, deputada Marta Rocha, a sua capital, aumentando de maneira muito assustadora o número de pessoas infectadas, mesmo aquelas que já foram vacinadas, inclusive aquelas que completaram o processo vacinal de duas doses, e o retorno com essa variante é muito preocupante dos municípios com bandeira vermelha ou roxa. O relatório traz elementos também para que a gente questione e busque soluções sobre questões relacionadas aos protocolos de sanitização, de higienização dos ambientes escolares. Aliás, isso era, deputado Flávio Serafini, um dever, um dever, digamos assim, elementar dos governos, porque o tempo que nós ficamos, o tempo que nós ficamos com as aulas presenciais interrompidas, deveria ter permitido que os governos adotassem de maneira adequada os protocolos e os dispositivos necessários para garantir a reestruturação das escolas. Por exemplo, em matéria de ventilação, o relatório aponta que uma em cada quatro escolas estaduais tem problemas graves de ventilação ou salas de aula que não têm janela ou salas de aula que têm janela que não abrem. Isso é muito sério. Esse vírus é um vírus de transmissão aérea. Consequentemente, a ventilação é muito importante. É preciso ter profissionais nas escolas, nas entradas das escolas, para garantir um acesso que não gere aglomeração nas unidades escolares e, ao mesmo tempo, isso é difícil porque é preciso fazer a aferição de temperatura dos estudantes e dos professores e dos profissionais antes de adentrarem a escola. É preciso levar em conta a possibilidade de que escolas que tenham a possibilidade de dois ou três acessos diferentes possam usar esses acessos diferentes para diluir essa entrada, diluir a movimentação nas portarias e nos portões de acesso à escola. É preciso garantir profissionais de limpeza, de conservação, de asseio, porque, deputada Marta Rocha, na virada do turno, a turma da tarde não pode entrar na sala de aula sem que a sala de aula tenha sofrido um processo de higienização, de sanitização intenso. Não é uma mera varrição. Essas são as mesas, são as cadeiras, é a mesa do professor e tudo isso o relatório aponta como sendo ainda, não obstante alguns esforços, mas sendo ainda insuficiente para garantir esse retorno seguro. Inclusive a falta de profissionais. Eu estive sexta-feira em Volta Redonda, em Barra Mansa, visitando em cada município as maiores escolas estaduais, o Instituto de Educação de Volta Redonda e o Colégio Estadual Barão de Auroca, em Barra Mansa. As duas maiores escolas públicas daqueles municípios, escolas imensas, com pouquíssimo efetivo de profissionais de limpeza e sanitização e aceio. Então é preciso que a gente faça uma conversa responsável e a audiência hoje apontou nessa direção o relatório, o relatório que abre perspectivas, inclusive para que haja um novo ciclo de agendas, de visitas às escolas em parceria com a própria Secretaria de Educação para que o relatório, para que aquele conteúdo constatado, restituído no relatório possa ser confirmado em loco pelo Poder Legislativo que fiscaliza, pelo Poder Executivo que gerencia, em diálogo, em cooperação republicana, mas é muito importante tomar muito cuidado porque tem o processo de imunização dos profissionais da educação que ainda não foi completado, tem os protocolos de sanitização nas escolas que não foram ainda garantidos, tem intervenções emergenciais na infraestrutura das escolas, inclusive e sobretudo a parte de ventilação que não foram garantidos, tem profissionais de limpeza, aceio, de portaria que ainda não são suficientes, então é preciso tomar cuidado que a dinâmica das escolas, do cotidiano escolar, deputada Marta Rocha é conhecida como delegada de polícia, mas foi professora, foi professora, é professora de formação, o cotidiano nas escolas é feito, deputada Marta Rocha, de aglomerações, de encontros, nas turmas, nos grupos de trabalho, nas salas de reunião de professores, a escola é feita disso, de compartilhamento e troca de saberes, de experiências, de afetos, portanto, é muito importante, um ano e meio depois da chegada da pandemia, essa constatação do relatório, das insuficientes medidas tomadas no âmbito da rede estadual de educação para garantir o chamado retorno às aulas presenciais, o retorno seguro às aulas presenciais e mais ainda, mais ainda, e concluo, nesse contexto em que a pandemia, digamos assim, ganha uma nova roupagem com essa cepa, com essa variante delta que tem assustado muito o Brasil e o mundo também, outros países e particularmente no Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria fazer esse registro aqui, fazer a restituição dessa audiência pública, repercussão desse documento e ao mesmo tempo apostar que agora as visitas pós-relatório feitas em parceria pelo Poder Legislativo e o Poder Executivo possam objetivamente permitir que essas lacunas e essas carências sejam reparadas de maneira que a comunidade escolar esteja segura, que o direito à educação possa ser assegurado, mas sem que o direito à vida esteja em risco nas nossas escolas. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, deputada Marta Rocha, presidente do nosso expediente final, presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Hoje eu venho para o plenário mais uma vez tratar da pandemia e da educação pública no estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar da pandemia, porque hoje o jornal O Globo sistematizou uma informação, na verdade, jornal extra, que reitera um argumento, uma questão que a gente tem trazido para debater nesse plenário já há alguns meses. Nesse momento, no Brasil, a cada cinco pessoas que morrem em decorrência do Covid-19, uma é do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, com 8% da população nacional, responde por 20% das mortes. Enquanto no Brasil, a média móvel de mortes enfim cede e chega a um patamar abaixo de 700, no estado do Rio de Janeiro, a média móvel segue acima de 120 mortes. Isso significa o quê? Que se o Rio de Janeiro tivesse a população do Brasil, a média móvel de mortes estaria acima de 1.500 óbitos por dia. Essa é a gravidade da situação. E é por isso que eu pergunto qual é a política estadual de combate ao coronavírus. O que o governador Cláudio Castro está fazendo? Coordenando as diferentes áreas, dialogando com diferentes setores econômicos, estabelecendo uma agenda, medidas de contenção em um determinado momento, medidas de relaxamento em outro? Não há nada. O estado do Rio de Janeiro reproduz de forma sórdida e cínica a mesma política do governo Bolsonaro, que diz que não vai fazer nada para combater a pandemia porque estaria impedido de fazê-lo. Sabemos que é mentira do Bolsonaro que ele não pode fazer nada e lamentamos que o governador também esteja fazendo tão pouco porque o Rio de Janeiro hoje tem, além da capital, praticamente toda a Baixada Fluminense, todo o Noroeste Fluminense em bandeira vermelha ou em bandeira rostra. Isso é muito grave, são muitas vidas que estão se perdendo, os investimentos públicos que deveriam estar sendo direcionados para fazer com que as pessoas tivessem comida na mesa, emprego, trabalho, continuam tendo que ser direcionados para leitos hospitalares porque a nossa população está adoecendo e está morrendo porque no Rio de Janeiro está havendo um fracasso no combate ao coronavírus. Aliás, não é só nesse momento esse fracasso, só para deixar bem nítido para todos que nos acompanham. Esse fracasso é estruturante na pandemia. Enquanto no Brasil a gente está chegando às 700 mil mortes, no Rio de Janeiro a gente já passou das 60 mil. Um índice de mortalidade por 100 mil habitantes muito maior no Rio de Janeiro do que nacionalmente. É importante destacar que nós somos um dos estados em que mais se morre no Brasil. O tempo inteiro, durante toda a pandemia, nós fomos um dos estados recordistas em taxas de mortalidade. Esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar. O segundo é como isso tem impactado a vida das nossas crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito à educação. No Brasil, a educação é obrigatória, porque a gente entende a importância da escola, da sociabilidade, da interação social, do processo de ensino-aprendizagem para formar cidadãos, pessoas livres, pessoas independentes, como está escrito na nossa LDB, pessoas que consigam exercer a sua cidadania, ingressar no mundo do trabalho, compreender a nossa cultura, compreender as bases do pensamento científico. A escola forma cidadãos. A escola é a primeira porta de entrada para uma série de outros direitos sociais. mas o que a gente está vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro e no Brasil? A pandemia impediu aulas presenciais com segurança durante mais de um ano. Isso não foi só no Rio de Janeiro, foi no Brasil inteiro. Mas o que se fez? Se adotou o ensino remoto, parte fundamental do ensino híbrido. Esse era o caminho a ser seguido. Mas o que se fez para viabilizar o ensino remoto? Muito pouco. Jair Bolsonaro vetou uma lei que garantia que recursos do Fundo Nacional de Comunicação fossem utilizados para a inclusão digital. No estado do Rio de Janeiro, no ano de 2020, mesmo com o estado gastando menos do que o mínimo constitucional em educação, o estado não moveu nada para fazer inclusão digital. O ex-secretário Pedro Fernandes anunciou que ia comprar chip, que ia fazer, que ia acontecer. Os alunos estão até hoje esperando os chips. O secretário que sucedeu, o Pedro Fernandes, fez os links patrocinados para que os alunos pudessem acessar as plataformas sem gastar internet. Ajudou, mas não resolveu. Por quê? Porque para acessar o link, o aluno precisa ter internet. E a maior parte dos alunos não tem internet nem para acessar o link. Qual é o resultado? Quase 40% dos estudantes da rede estadual nunca, 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 sequer acessaram as plataformas online. Estão no ensino remoto simplesmente fazendo estudos dirigidos, materiais que vão buscar nas escolas. Não tem interação com o professor, não tem interação com os outros estudantes, estão num processo autodidata, extremamente limitado, somente através de materiais que são ofertados. Agora, a gente começa a ter o retorno às escolas com toda essa defasagem, com todo esse impacto. A gente foi às escolas ver quais eram as condições de retorno, porque a pandemia continua, porque o Rio de Janeiro tem uma média de morte que está ao redor de 120 por dia. É uma média altíssima. Se fôssemos um país no mundo, talvez o Rio de Janeiro fosse hoje o país com a maior média de morte por Covid-19 no mundo. Fomos ver a situação das escolas. 25% das escolas ou as salas não têm janela ou têm janelas que não abrem. Eu coordenei um trabalho com a Comissão de Educação, o deputado Valderio Carneiro fez aqui referência a isso, com a minha assessoria técnica da Comissão de Educação e do meu gabinete, visitamos 100 escolas. Não é possível visitar as 1.200 que a rede tem, mas visitamos 100 escolas. o que a gente constatou? 25% delas ou tinham janelas que não abriam ou sequer tinham janelas. Dois terços das escolas funcionam em três turnos. Isso é uma informação relevante, porque se a gente tem escolas que funcionam em três turnos, nós temos a troca de pessoas utilizando os mesmos espaços ao longo de todo o dia. Dois terços das nossas escolas funcionam nos três turnos, mas dois terços das nossas escolas consideram que têm hoje à sua disposição a mesma quantidade de funcionários para limpeza do que tinham antes da pandemia. O que isso significa? Que aquela limpeza que a pandemia nos exige continua não sendo feita. Há protocolos claros sobre isso. As salas não podem ser simplesmente varridas como eram anteriormente, tem que passar pano na sala, porque a varrição pode movimentar a poeira, o que está depositado no chão da sala e levantar o vírus e fazer ele circular. Todas as superfícies da sala têm que ser higienizadas com álcool, com algum desinfetante. Não tem funcionário nas escolas para fazer isso. Dois terços das escolas têm mais de uma portaria, mas só 15% têm mais de uma portaria aberta. Por quê? Porque não tem porteiro. Não tem quem controle o fluxo de entrada das pessoas para ferir temperatura. Então, evitar a aglomeração na entrada das escolas, que era algo fundamental, não pode ser feito por quê? Por falta de pessoal. Assim como a limpeza das salas de aula não é feita com tento, por falta de pessoal. Tem que contratar. São empresas terceirizadas que cumprem esses papéis hoje no Estado. Tem que fazer com que essas empresas aumentem o quantitativo de profissionais e, evidentemente, a Secretaria de Estado de Educação tem que investir nisso. Tem que investir nisso por quê? Porque tem recursos para investir. Porque hoje tem um termo de ajuste de gestão para que a Secretaria de Educação pague o que não investiu em educação nos últimos anos de respeitando a Constituição Federal. Mesmo com dinheiro, o investimento não está sendo feito. Eu tenho conversado muito com o atual Secretário de Educação, Alexandre Vale, me reunir já com a equipe dele, algumas vezes, colocando que é necessário acelerar esse conjunto de medidas para garantir que as escolas públicas tenham condições de funcionar com segurança. Nós não queremos que as nossas escolas sejam espaços de morte, onde as pessoas vão para lá para morrer. Assim como nós não queremos também que a gente saia dessa pandemia com a maior crise da história da educação brasileira. mas para quem ainda não parou para pensar na gravidade do que estamos vivendo, é disso que nós estamos falando. Índices de evasão recorde. 30, 40% dos estudantes podem deixar de concluir o seu processo de escolarização. Impacto negativo no processo de ensino-aprendizagem recorde. Nós temos estudantes que estão concluindo o segundo ano do ensino médio e que nunca frequentaram uma escola, nunca tiveram uma interação com um profissional sequer por meio de um aplicativo porque não tem acesso à internet ou não tem um dispositivo para acessar a internet. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas. Isso só vai ser resolvido com prioridade e com investimento. Nós fizemos um relatório que deu muito trabalho. Visitamos 100 escolas. Eu quero citar aqui o professor Pedro Mara, doutor em educação, da assessoria da Comissão de Educação, o professor Luciano Vasconcelos, coordenador da Comissão de Educação aqui da LERJ, mestre em educação, Rafael, Manu Amaral, Bruno Araújo, Carlos Arthur, todos e todas que nos ajudaram visitando escolas, seguindo o roteiro que a gente fez de análise das condições das escolas. Eu mesmo visitei dezenas de escolas, todas as diretoras, todos os diretores que nos receberam. A gente tem um desafio que é não permitir que os mais pobres desse país, que aqueles que precisam da escola pública muitas vezes até para se alimentar, tenham o seu direito à educação negado e que o que seja ofertado não seja uma má educação em péssimas condições sanitárias. É por isso que a gente tem trabalhado, é por isso que a gente tem cobrado de forma insistente e persistente, é por isso que agora nós temos visitado escolas junto com a equipe da Seduc para apontar em loco esses problemas e cobrar que as medidas sejam tomadas o mais rapidamente possível. Então eu agradeço mais uma vez a todos e todas que têm trabalhado em defesa da educação, em defesa da vida no Estado do Rio de Janeiro. Agradecendo ao deputado Flávio Seracifini, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente final. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde. Boa tarde.